Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafa X Milk aqui. Saiu aí a artwork do update de julho, o update do Thor, Amor e Trovão. Vamos tentar também descobrir algumas informações contidas no teaser desta artwork, no que vai acontecer. Vamos tentar prever o futuro através das informações que eles deram para nós. Vamos conversar sobre isso, mas primeiro peço, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdo, beleza? Bem, olha essa artwork, mano. Olha essa Thora, mano. Thora linda, né, mano? Rapaz, eu nunca vi uma Thora dessa, mano. Agora o Thor, né? Olha o Thor, mano, cê é louco. Ele tá muito top, mano. Fizeram um bom trabalho aí. Ainda bem que o dinossauro reconheceu como era esquisitoso aquele capacete lá do Thor, que ele tá aí descabeçado aí, só com a cabeleira loira dele. É uma pena aí que a Jane Foster não tá assim também seria legal, né? A gente ter a Jane aí, né? O cabelão dela aí seria interessante. Olha a Valkyrie aí, mano. Cê é louco, mano. Não podia ser um pouco mais apertada essa calça dela, não? Tá meio folgada essa calça dela, né? Eles podiam apertar um pouco mais, né? Brincadeiras à parte, ela tá muito top aí. Os dreads, mano. Cê é louco, mano. A Netmarble aí. O departamento de arte do jogo tá de nota um milhão aí, mil milhões. E no fundo ali, hein? É uma nuvem? É um pássaro? É o avião? É o Morbius? Não? É o Gor. Mano, o Gor. Gor. Ele tá confirmado aí como chefe lenda ou chefe de estágio aí, ou chefe gigante, ou personagem, ou sei lá o que aí. Já tá confirmado no update, né? Mas o que que dá pra gente entender aí? O que que a gente consegue descobrir aí com essa arte e com os textos aí divulgados? Vamos ver aqui, né? É o gerente de comunidade falando aqui, né? Falando... A gente espera que vocês estejam excitados pelo filme e tal. O tema do update é Thor, Amor e Trovão. Dá um ligo aí nos poderes do Thor, da Thor e da Valkyria. Vamos olhar. Três. Ele só menciona três personagens aí. O que indica aí, né? Vamos olhar o copo meio vazio primeiro. O copo meio vazio indica que são apenas três uniformes aí nessa atualização, né? Vai ter mais conteúdo aí? Não sei. Pode ser. O que a gente tem aí é a introdução já ao chefe lenda aí, ou chefe lenda... Acho que chefe lenda, né? Acho que é o mais correto dizer aí. Chefe lenda aí do Gore, tá? Eu antes, eu achava que eles iriam introduzir aí quase na missão de envio, mas pelo fato deles terem colocado o Gore aí, a cabeçona branca dele aí, na arte do jogo, então quer dizer que ele tem mais relevância aí do que a gente imagina, entendeu? Que tipo de relevância? De chefe, né, mano? Chefe aí de jogo. Então, com certeza aí ele vai vir como chefe lenda aí, né? Agora, se ele vai vir aí como chefe lenda de nível 1, né? Que é o Knu, chefe lenda de nível 2 aí é o Mephisto, chefe lenda de nível 3 aí que é o Ultron, não tem como saber. E é esse o aspecto aí do copo meio cheio, né? A gente já viu meio vazio, né? Que são apenas 3 uniformes, né? E também faz parte aí, né, desse desabafo aí. Não vamos ter mais nenhum outro personagem novo, né? Sem uniformes aí pro Mickey, pra Gamora. Não, Gamora não faz parte do filme, mas pro Senhor das Estrelas, pra Nebulosa, pro Rocket, pro Drax, pra Mentes, né? Nenhum uniforme pra eles, nada, nada de novo, né? Talvez aí, ó, o Gino Amarelo tá esperando o filme certinho aí do Senhor das Estrelas pra lançar coisa pra eles, né? O foco do update aqui vai ser esses 3 uniformes mesmo. Não vamos ter nada mais além disso. É o que tudo indica, tá? Porque eles não fazem menção de mais nada aí. Mas, voltando ao olhar aí pro copo meio cheio, né? A gente vai ter aí um chefe lenda. Eu tenho certeza aí que o Gore vai acabar atormentando nós aí nesse jogo aí como chefe lenda. Mano, tô muito animado aí, empolgado, pra ver como é que a Netmarble vai traduzir aí como que vão ser as mecânicas novas de estágio aí pra derrotar esse cara. A gente já teve aí, né, a gosma preta aí do Knu. A gente tem aí o fogo do Mephisto, né? E tem aí as pedras do tempo aí. As pedras... pedras do tempo. As pedras do infinito aí. Infinite Stones aí do Ultron. O que será que o dinossauro tá cozinhando pra nós aí pra gente enfrentar com esse cara? Mano, talvez aí venha, por exemplo, hordas de inimigo manja. Hordas que eu digo, é tipo várias, vários inimigos. Sabe aqueles joguinhos de RPG Idol, sabe? Que você fica jogando enquanto você fica fazendo outra coisa? Você joga os Idol que vem um monte de inimigo, você só vai aceitando bombom neles? Talvez venham aí vários inimigos pra gente derrotar, que seria interessante aí, né? Vamos ver aí como que vai ser a otimização de gráficos nesse modo aí. Novamente aí, né, eu fico aí um pouco triste que a gente não tenha aí, né, mais nenhum outro uniforme, né? Essa atualização, né? É o que tudo indica, tá? Pode ser que eles coloquem o uniforme no meio das notas de atualização sem a gente saber, mas tudo indica vão ser só três mesmo, né? E qual que é a melhor parte de saber que a gente vai ter um chefe lenda é que, eventualmente, ele vai ficar disponível pra jogar uma hora aí, ele vai vir aí e a gente vai jogar. E sabe o que significa isso? É, aparecendo aí o Gore como personagem jogável, vamos olhar aqui, ó, quantos personagens existem no Marvel Future Fight? 249. Ou seja, o próximo personagem novo, tá? Não contando com uniforme. O próximo personagem novo vai ser o personagem de número 250. Mano, um jogo com 250 personagens. Parece um Mugen, né? De Sprite, esses Mugen, tá ligado? De lutinha aí. Enfim, vai ser um personagem muito emblemático aí, histórico para a carreira do jogo aí. 7 anos de Future Fight, 250 personagens. Não é brincadeira, então, eles realmente estavam guardando esse lugarzinho aí para um personagem muito bom. Então, indica aí também, né, que a gente não vai ter nenhum personagem novo. Além dela, além desses, entendeu? Por enquanto, agora, né? Vamos ter aí o Gore, né? Talvez aí no mês de mês? Não sei. Talvez aí no mês que vem? Não sei. Vamos ver aí mais. Mas, indica aí com certeza que a gente vai ter ele jogável aí. Eu tô doido. Vocês, se possível, tá? Vão jogando aí. Quem pode? Chefe Lenda. Acumula aqui o máximo de fragmento de cubo cósmico aí possível, porque esses personagens T3 aí consomem muito material, consomem muito ouro também. Guardem ouro aí, tá bom? Porque esse update promete muito. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal. Obrigado por assistir. Um vídeo até mais.